Vamos lá para a redação? Sempre aqui no JR nós falamos sobre golpes, ação de criminosos que tentam enganar as pessoas utilizando das mais diversas formas criativas e principalmente pelo recurso da tecnologia. Aliás, o Procon divulgou uma nova lista com sites que enganam as pessoas. Inclusive, você pode ter acesso quais sites você não deve comprar. Vamos lá para a redação com o Tiago Rossioli e as informações atualizadas mais uma vez. Bem-vindo, boa noite para você, Tiago. Oi Samuel, boa noite. Boa noite para você e para todos que assistem a gente. O Procon de São Paulo incluiu 28 novos endereços na sua lista Evite Estes Sites. O órgão recebeu reclamações, Samuel, contra estes sites por irregularidades na prática de comércio eletrônico, de forma principal pela falta de entrega do produto adquirido pelo consumidor e não obteve resposta deles para a solução do problema. Essas empresas foram objeto de monitoramento através de envio de e-mails e licitações telefônicas por parte do Procon de São Paulo, solicitando dados cadastrais ou solução das reclamações apresentadas pelos consumidores. Para conferir a lista completa, basta o telespectador acessar o site sistemas.procon.sp.gov.br.evitesite. Então vamos repetir, sistemas.procon.sp.gov.br.evitesitesitesamuel.